Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e esse vídeo aqui em especial, a galera que trabalha com festa infantil tá esperando, ó, faz tempo porque esse é um assunto que eu acabo falando mais dentro do curso de festa infantil, acabo não abordando muito aqui no canal, então a galera pede muito porque fotografa a hora do parabéns é o terror do fotógrafo de festa infantil, né? Porque o pessoal apaga a luz, tem os bolos altos, tem vela e tem vó na frente, enfim, fica uma loucura e todo mundo quer ajuda nesse tema. Então eu trouxe pra vocês três dicas pra vocês melhorarem demais os resultados com a fotografia do parabéns, beleza? Primeira coisa que você precisa, a partir de agora, fazer em todas as festas. Parece meio bobo, mas faz toda a diferença pra você conseguir bons resultados. Primeira coisa, saber a hora que vai acontecer o parabéns e se posicionar antes de todo mundo. Por que saber a hora? Porque aí você consegue se programar pra combinar com o seu cliente, saber se vai ter alguma coisa especial antes do parabéns, às vezes vai ter troca de roupa, às vezes vai ter, sei lá, alguma homenagem, às vezes vai ser simplesmente pra você poder se programar pra trocar bateria, cartão de memória, trocar a pilha do flash. Então você sabendo esse horário, tipo, uma festa de meio-dia às quatro, vai que a mãe te fala que o parabéns vai ser três e meia. Quando der três e quinze, você já se programa pra trocar as coisas que eu falei, cartão de memória, bateria, flash e o que mais... Flash não, né? A pilha do flash. E o que mais for necessário pra você. E aí, quando tiver chegando nesse horário, você já começa a se posicionar, você começa a perguntar pra mãe, pro pai, se eles querem foto com alguém antes do parabéns, porque depois todo mundo dá beijo pra ir embora, pega lembrancinha, enfim. Fica meio confuso depois do parabéns, se for logo perto mesmo do final da festa, que normalmente é. Então é legal você saber se informar, combinar com o seu cliente pra ele te avisar na hora que ele for chamar. Tipo, às vezes tem microfone, vai chamar todo mundo pro parabéns. Porque aí vem a segunda coisa, que é pra você se posicionar antes de todo mundo. Você já trocou o que foi necessário, você tem calma pra poder medir a luz e tal, e você ainda evita a criança na sua frente, a avó, a din, do vô, a priminha, todo mundo na tua frente, tomando aquele melhor lugar ali que você quiser ficar posicionado, né? Então é uma hora muito ruim que a gente precisa roubar o espaço das crianças, porque todo mundo quer ficar na frente do bolo. As pessoas, quando você se posiciona, as pessoas vão ficando no seu entorno. Então não tem nenhum adulto tampando o seu ângulo, aparecendo na frente, colocando o celular. Claro que às vezes ainda você se posicionando antes ainda acontece, ainda tem uns sem noção. Fica muito mais fácil do que se você tiver que pedir, sei lá, pra avó mudar de lugar porque você gostaria de ficar ali, né? Você evita esse clima chato e você se antecipa mesmo, tá bom? A segunda dica e a segunda pergunta que vocês me fazem muito sobre festa infantil é qual o melhor ângulo, onde que eu fico na hora de fotografar o parabéns, o que que eu faço? Eu faço todas as fotos no mesmo ângulo, eu troco de lente, eu fico com uma lente só, como é que eu faço esse enquadramento do parabéns? O melhor, pra mim, na minha opinião, é bem na frente do bolo, né? Porque normalmente é onde os pais vão ficar. Quando você tá na frente, você consegue variar com o seu tronco mesmo, pra fazer fotos um pouco mais na lateral, um pouco mais pro outro lado. Você consegue fazer foto bem de frente, consegue fazer foto um pouco mais de cima. Então você vai, você sai dessas fotos, assim, todas iguais, padronizadas pra hora do parabéns. Essa dica também serve muito de fotografar um pouquinho mais pra lateral, pra quando tem um bolo muito alto, tá? Porque aí você consegue fotografar um pouco mais de lado e aquele bolo não fica ali roubando o foco, ou então até mesmo escondendo a pessoa, porque hoje em dia tem uns bolos altos demais, né? Então acaba tampando, principalmente se for a criança. Às vezes uma criança, sei lá, de 3 anos, tá em pezinha numa cadeira. A criança tá na altura do bolo, sabe? Dependendo do tamanho. Então se você consegue fotografar um pouquinho aqui mais na lateral, o seu corpo tá aqui. Você vai só com o tronco, porque se você chegar pro lado, alguém vai pegar teu lugar. Normalmente eu uso a 28mm. Tem vídeo aqui no canal já falando das lentes que eu uso no meu trabalho. Normalmente na hora do parabéns eu uso a 28mm, porque ela é bem aberta e não distorce tanto. E se eu precisar fazer foto abertona, eu já consigo. Se eu quiser foto mais de detalhe, é só eu chegar pra frente e eu consigo também. Se eu ficar muito apertada ali, garrada na frente do bolo, eu consigo um bom ângulo. Se eu tiver um pouco mais atrás, tiverem umas duas crianças, sei lá, na minha frente, eu consigo ainda assim, com o tronco, tirar umas fotos mais de pertinho. Aproximar com a mão, assim, e ver aqui pelo live view. Então eu gosto de trabalhar com uma grande angular, não tão grande angular, tipo uma 10mm, mas uma 28mm me atende muito bem. Acredito que uma 35mm também vá muito bem. Com a 50mm, às vezes eu me sinto um pouco limitada, então eu prefiro essa daqui pra ter essas variações, beleza? E eu não tenho como citar aqui o nome de todas as lentes, mas vocês conseguiram entender o tipo de ângulo que eu falei, né? Independente de ser fixa ou zoom, eu acredito que 20 e poucos, 30 e poucos milímetros seja um bom ângulo pra fotografar o parabéns. E a terceira dica pra você arrebentar nas fotos do parabéns é que você entenda as configurações que você precisa usar na hora do parabéns e estar preparado pra mudar de configuração, por exemplo, se apagarem a luz do nada. É uma coisa que é muito comum, às vezes a gente acha que não vão apagar, depois vai alguém lá com o dedo no interruptor e apaga a luz na hora do parabéns. Então a gente ajeita tudo e depois tem que configurar pra ficar um pouco mais claro, né? Você conseguir captar um pouco mais de luz ou aumentar a potência do flash, tudo isso em infração de segundo pra você não perder nenhum momento do parabéns. Então precisa dessa agilidade. A terceira recomendação é de na hora do parabéns, por exemplo, você já se habituou, que normalmente parabéns é mais no final da festa, né? Você já se habituou com a luz do lugar na hora que você se posicionar lá pra fotografar o parabéns. Você precisa configurar com a luz da mesa e você pode até perguntar se vão apagar a luz, se não vão apagar a luz. Mas se você não souber, ajeita a luz perfeitinha do jeito que tá. Se apagarem a luz, você já sabe que você tem que ou diminuir a velocidade, ou diminuir, abrir mais o diafragma, ou você tem que aumentar o ISO, ou você tem que aumentar a potência do flash. São as quatro coisas que você pode fazer pra ter mais luz ou ligar um LED. Fica ligado e já pensa o que você vai ter que fazer caso eles apaguem a luz. No meu caso, normalmente, eu aumento o ISO ou aumento a potência do flash, tá? Como a minha câmera permite um ISO alto, eu não escolho, por exemplo, diminuir a velocidade, porque parabéns, vai me bater palma, então eu não quero borrar esse movimento. E eu já fotografo normalmente em 1.8, 2.0, 1.4, então já não tem muito mais pra onde correr em questão de diafragma pra captar mais luz, então eu sempre vou pro flash ou pro ISO, tá? Eu não trabalho com LED, então é a maneira que eu gosto pra fotografar o parabéns. Eu ajeito toda a configuração e na hora que, sei lá, apagaram a luz, eu já sei que eu posso mexer aqui, eu faço um clique e olho, já continuo fotografando, porque às vezes você bota em preto e branco a foto, você consegue recuperar porque o arquivo tá em RAW. Enfim, dá pra você se virar. Eu não digo uma configuração específica, porque não tem, tá, gente? Senão eu juro que eu falaria. Só que vai depender da luz do local, a luz ambiente, a luz que você gosta de trabalhar, vai de acordo mesmo com cada intensidade de luz, o horário que você tá fotografando na casa de festa, a lente que você tá usando, o flash que você tá usando, se você tem bastante pilha e se a pilha do seu flash aguenta uma potência mais alta, se o tempo de reciclagem dele é bom, se não é. Enfim, então tem muitos detalhes e nem eu mesma uso uma configuração igual pro Parabéns sempre. Sempre vai variar de acordo com o local e a luz que você tá trabalhando, beleza? E ainda falando sobre a configuração que tá dentro dessa última dica, né, são vários detalhezinhos, eu normalmente na hora de fotografar o Parabéns, eu uso o modo One Shot. Eu uso o Canon, então é esse o nome que eles dão. Na Nikon, se eu não me engano, é AFS. Ele é considerado bom pra movimento, pra quando o assunto tá estático, né? Mas o Parabéns, ele não é 100% estático, né? Porque tem movimento de palma e tal, às vezes a mãe fica com a criança balançando no colo, enfim. Mas não tem tanto movimento assim, tipo uma criança num pula-pula, uma criança correndo e tal. Então eu gosto muito de usar ele porque ele é bem certeiro e eu consigo focar e recompor. Às vezes vocês veem meu vídeo, vocês veem que eu fico assim, sabe? Quando eu faço isso, é porque eu tô clicando aqui e recompondo. Então eu mexo um pouquinho, eu seguro o foco onde eu quero e mexo um pouquinho a câmera, eu consigo um enquadramento diferente, mas ainda tendo o foco onde eu pensei inicialmente. O One Shot, ele segura bem pra recompor. Por exemplo, o Eye Servo, que é um outro modo de foco, ele fica procurando o assunto, ele procura algo em movimento. Então ele não funciona muito pra foto do Parabéns, na minha opinião, porque só o que mexe é a mão, a pessoa tá ali. Então o foco às vezes corre pro bolo, fica mais fácil de errar. Tem o Eye Servo, o One Shot e tem o Eye Focus também. O Eye Focus é o meio termo entre o One Shot e o Eye Servo. Eu não gosto muito de usar ele pra Hora do Parabéns porque ele acaba ficando meio confuso. Ele não sabe se tem alguma coisa estática, se tá em movimento. Então eu acabo chegando em casa com muita variação. Então o One Shot, na minha opinião, é o melhor pra fotografar esse momento. E, gente, na Hora do Parabéns, a última dica dentro de estar preparado em questão de configuração e técnica é clicar muito na Hora do Parabéns. Primeira coisa, acaba rápido, às vezes, e não tem como você puxar um derrama sem o ali, vambora, minha gente. Às vezes até dá, mas fica meio sem graça. Às vezes tem uma, duas pessoas, você vai e canta junto também pra animar. Não tem como você, gente, não deu pra fazer a foto aqui não, vamos cantar mais um pouquinho. Não rola, né? Não tem como você saber no início do Parabéns se ele vai ser longo, se ele vai ser rápido, se ele vai ser animado, se ele vai ser desanimado. Então, no começo, já garante, é o seu momento de clicar bastante e conseguir muitas expressões. É bastante foto daquele momento que, na minha opinião, é o maior momento, assim, de vibração daquela festa. Por mais que a criança tenha ido em todos os brinquedos, a Hora do Parabéns é, de fato, muito especial. O segundo motivo pra eu clicar muito na Hora do Parabéns é que as pessoas estão cantando, então tá todo mundo de boca aberta, batendo palma, um olhando pro outro, às vezes a mãe se emociona. Enfim, então, pra eu conseguir boas expressões, eu clico bastante pra poder pegar todo mundo direitinho, sabe? Às vezes tá até cantando, não tem problema, tá de boca aberta, mas às vezes não fica uma expressão bonita, legal de entregar. Então, eu gosto de clicar bastante pra ter todo mundo direitinho, todo mundo de olho aberto, ou olhando pra foto, ou olhando pra criança, batendo palma sem tremer o movimento. O flash, nesse momento, casas de festa que são fechadas ou não muito iluminadas, o flash ajuda bastante a congelar esse momento. E o terceiro motivo pelo qual eu fotografo muito na Hora do Parabéns é pra garantir o foco. Por quê? Tem painel atrás, logo atrás dos pais, tem bolo na frente, tem a vela, tem aquelas velas de faísca que roubam totalmente o foco, a câmera fica perdidinha ali com aquela vela. Com o bolo muito alto, o foco também corre pro bolo. Então, eu clico bastante pra eu garantir o foco nos pais, na criança. Uma foto ou outra eu faço realmente aparecendo só o foguinho da vela, fica bem legal, mas normalmente eu quero foco nos pais, com ângulos diferentes. Às vezes eu fotografo mais de cima, então eu clico bastante pra garantir esse enquadramento também legal. Beleza, gente? Essas foram as dicas. Depois me contem aqui nos resultados se tem alguma coisa muito especial que você faz pra mandar bem na Hora do Parabéns, ou se você tem alguma dúvida a mais sobre esse assunto. E eu não posso deixar de te convidar também pra semana da fotografia de festa infantil, que vai acontecer do dia 6 a 13 de fevereiro, tá? O link tá aqui na descrição ou aqui nos cards, dá uma olhadinha. E vai ser uma semana pra te ajudar a transformar a sua fotografia, melhorar os seus resultados, conquistar mais clientes e ser reconhecido no mercado de festa infantil, criando aí o seu espaço, beleza? Se inscreve, é gratuito, totalmente online. Vai ser muito legal ter você lá. E caso você esteja assistindo esse vídeo em um outro momento, que não é antes de fevereiro de 2019, dá uma olhada também no link pra você poder se inscrever nas próximas vezes que tiver essa semana da fotografia de festa infantil, tá bom? Vai ter sempre coisa bem legal pra vocês, e por isso que eu sempre falo pra vocês olharem os links, enfim, porque aí vocês vão lá pra nossa lista de e-mail e recebem todos os nossos avisos. Combinados? Então é isso. Não deixem de se inscrever aqui no canal, se inscrever lá na semana da fotografia de festa infantil e comentar aqui embaixo. Se você tem mais dúvidas sobre a Hora do Parabéns, o que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!